Galera, se você procura Gift Card no melhor preço para Playstation, Xbox e Nintendo Switch, confere aí a Seven Card. E se você quer jogos em mídia digital, tanto para Playstation 4, Playstation 5 e outros, conheça aí a Apto Games, galera. Jogos em entrega imediata, conta primária e, claro, também opções de parcelamento. Link na descrição. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dois jogaços para vocês resgatarem agora. Ora, detalhe, um é para sempre e o outro por tempo limitado. Vou mostrar aqui esses dois jogaços e, claro, antes de tudo, já dei sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber todos os vídeos. Muito importante, compartilha aí com a geral. Fechou? E bora lá! Então, galera, primeiro jogo aqui que vai estar disponível não só no Playstation 4, Playstation 5, Família Xbox em geral e também no PC de maneira completa, mas por tempo limitado. É o The Crew 2. Isso mesmo, galera. The Crew 2 vai estar disponível para todo mundo. O jogo completar-se do dia 6 hoje até dia 10, galera. Isso mesmo. Então vocês podem baixar agora. Exatamente agora. Aí e completar-se. Juntos é uma comunidade de mais 30 milhões de jogadores. Você também enfrente o cenário de automobilismo americano enquanto explora e domina a terra, o ar e o mar em todo o país. Com uma grande variedade, veículos competem com uma ampla gama de disciplinas de condução. Então, joga, como eu falei, a versão completa do The Crew 2 gratuitamente desse período do dia 6 até dia 10, galera. Então, está aqui disponível em todas as plataformas que eu falei. Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC através do Ubisoft Connect. Então, da versão de Playstation 4 e Playstation 5, galera, vocês vão jogar através dessa aqui avaliação. Então, vocês vão jogar através da avaliação que será a versão completa, beleza? Então, vou deixar esse link aqui na descrição para vocês esgatarem de todas as plataformas. Então, aproveite aí e joga-se que, além de estar na promoção, está bem baratinho a versão base, a versão deluxe. Bem baratinho, mas se vocês quiserem testar antes de comprar, é um jogo que está na Plus Extra, mas se vocês não têm assinatura, vale a pena vocês jogarem nesse período. E uma dica, né? Tem uma versão, essa versão trial, a versão de demonstração, a versão de avaliação, que muita gente me falaram que conseguiu passar do período. Então, vocês podem fazer o teste depois que acabarem também esse período gratuito, beleza? Então, aproveite aí The Crew 2 totalmente na faixa até dia 10. E como eu falei, né? A promoção está aqui, a versão base R$ 17,99 com 90% de desconto. E aqui a versão Gold por R$ 29,99 somente com 90% no desconto. E outro jogão aqui, galera, esse é completo, que está na Epic Games através do PC, que é o Grimmie. Grimmie, um jogão RPG de ação, aventura rápida e impiedoso e destrua seus inimigos com armas vivas que mudam de forma e função. E devora os restos mortais por meio de um buraco negro para ganhar forças e destroçar um mundo cheio de integras e deformidades. Então, galera, aqui para vocês verem esse jogão, galera, esse jogão está 100% gratuito na Epic Games, deixando bem claro somente no PC, que também vou deixar na descrição. Olha só, o jogo está quase R$ 50,00, resgatou aí, é seu para sempre. Lembrando, vai até dia 13 essa disponibilidade, beleza? Depois desse dia não vai estar disponível mais. Então, esse jogo foi liberado hoje aí para todo mundo. Não precisa pagar nada, não é uma assinatura nem nada. Logo com sua conta aí na Epic Games, só resgatar esse jogo. E é isso, galera, mostrando um vídeo bem rápido aqui para vocês, esses dois jogaços. Um por tempo limitado e outro para sempre. Claro, né, que o The Crew 2 pode ser para sempre, se você conseguir passar daqui a período. Mas, como está gratuito desse final de semana, cara, vale a pena aproveitar e, além disso, está até na promoção. E se você gostou, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todos os vídeos. Muito importante, galera, compartilha com geral esse vídeo aí e, claro, compartilhe com seus amigos também. Fechou? E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!